Salve piratas marinheiros, de acordo com a prévia do episódio, já podemos ver que teremos uma péssima notícia. Afinal de contas, vai ser feita uma recapitulação mostrando algumas cenas com os antigos e os novos Yonkous. Ou seja, o episódio 1109 de One Piece, na verdade, será um episódio especial intitulado de Fazendo História, os turbulentos, velhos e novos quatro imperadores. Eu não sei vocês, mas eu não me agrado muito com esses episódios de recapitulação, principalmente porque, na minha humilde opinião, a Toei poderia adaptar algumas histórias de capa que são mais interessantes, como por exemplo, Enel na Lua e A Fuga dos Irmãos de Sanji da Ilha de Holy Cake. Contudo, como eu não sou animador, nem diretor, nem nada, então eu não sei se eles fazem esses tipos de recapitulações para dar folga para os animadores, ou então somente para segurar um pouco mais os episódios para que o seu conteúdo não alcance os capítulos atuais do mangá. Principalmente porque, ultimamente, Oda tem feito muitas pausas, sendo que algumas delas foram feitas depois da morte de Akira Toriyama. Justamente porque Oda estava em estado de luto e também porque ele queria fazer alguns exames para cuidar de sua saúde. Mas calma, antes que vocês pensem que pode ter acontecido alguma coisa de ruim com a saúde de Oda, fiquem tranquilos porque, graças a Deus, está tudo bem com ele. De todo modo, galera, como vocês podem ver nas cenas que estão aparecendo aí, esse próximo episódio será mostrado um pouco mais sobre Kaido, Big Mom, Barba Branca, Barba Negra, Shanks, Luffy e Buggy. O que indica que o episódio 1109 de One Piece, que dará continuidade aos eventos do mangá, só deverá lançar no sábado, dia 22, por volta das 23 horas aqui no Brasil. Ou seja, daqui a uma semana. Contudo, ainda assim pode haver alguma alteração nesse calendário. Então, nesse caso, para ter uma confirmação mais precisa, é bom esperar para ver a sua prévia sendo lançada oficialmente. Dito isso, assim que tiver mais informações, traremos aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notícias. Portanto, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.